Olá, meus amigos, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou a Leidiana e eu estou fazendo o estudo desse livro, A Magia, de Rhonda By, autora do documentário O Segredo, estudiosa da lei da atração, nos ensina a usar a lei da atração de uma forma mais consciente, mais inteligente. São passos simples, mas que vão fazer toda a diferença no seu poder de manifestação. Fique atento. Então, hoje nós estamos no dia 8, o ingrediente mágico. Um coração grato vive em eterno banquete. Olha que coisa mais linda. Um coração grato vive em eterno banquete. Cameron, jornalista e empresário. Agradecer pelo alimento antes de comer é uma tradição milenar, que remonta ao antigo Egito. Com o ritmo acelerado da vida do século XXI, o hábito de parar alguns instantes para agradecer por uma refeição foi abandonado. Mas usar os simples atos de comer e beber para manifestar a sua gratidão aumenta exponencialmente o nível de magia em sua vida. Parar e agradecer pelo seu alimento. Pense em alguma ocasião em que você esteve realmente faminto e se lembrará que mal conseguia pensar ou agir de forma natural. Sentiu seu corpo fraco e talvez tenha até começado a tremer. Sua mente ficou confusa e você foi tomado pelo desânimo. Tudo isso pode acontecer se você ficar algumas horas sem se alimentar. Você precisa de comida para viver, pensar e se sentir bem. Portanto, tem motivos de sobra para ser grato pelo que você come. Para sentir ainda mais gratidão pelos elementos que consome, pense em todas as pessoas que contribuíram para que a comida chegasse à sua mesa. Para que você possa comer frutas e legumes frescos, os agricultores tiveram que plantá-los e cuidar deles, irrigando-os continuamente e protegendo-os por meses a fio até estarem prontos para colheita. Isso sem contar com os catadores, empacotadores, distribuidores, transportadores que conduzem por longas distâncias, dia e noite, todos trabalhando juntos em perfeita harmonia. Para garantir que as frutas e os legumes cheguem frescos até você e estejam disponíveis o ano todo. Pense na quantidade de pessoas que tem que trabalhar para que você possa ter o alimento em sua mesa. Isso é motivo mais do que suficiente para você ser grato. Pense nos criadores de gado, pescadores, produtores de laticínio, plantadores de café e chá e também nas empresas de alimentos industrializados que trabalham incansavelmente para produzir a comida que consumimos. A cadeia mundial de produção de alimentos é uma fantástica sinfonia executada todos os dias. E é surpreendentemente que tudo funciona se pensarmos na quantidade de pessoas envolvidas na manutenção do fornecimento de comidas e bebidas para lojas, restaurantes, supermercados, cafés, aviões, hospitais e lares em todo o planeta. É incrível como tudo funciona. E é maravilhoso a gente poder chegar no supermercado e procurar tudo que a gente quer e está lá tudo embaladinho, tudo certinho, com a data de validade, com a data de fabricação, tudo gostoso, tudo limpinho, tudo arrumadinho. É incrível como tudo funciona. Os alimentos são uma dádiva. Eles são um presente da natureza, pois não teríamos nada para comer se ela não nos fornecesse o solo, os nutrientes e a água para cultivá-los. Sem água não haveria comida, vegetação, animais ou vida humana. Usarmos água para preparar as refeições, cultivar os alimentos e cuidar dos nossos jardins, usar o banheiro, sustentar todo. E qualquer veículo automotivo, manter os hospitais, garantir a produção de combustíveis, a mineração e o funcionamento das indústrias, possibilitar o transporte, construir estradas, produzir roupas e qualquer bem de consumo, produzir os medicamentos que salvam vidas, construir casas e edifícios. E para completar, é a água que mantém nossos corpos vivos. Água, água, água. Gloriosa água. Se existe alguma magia neste planeta, ela está na água. Lauren, antropólogo e escritor especializado em ciências naturais. Então, é maravilhoso a gente poder pensar na quantidade de pessoas que trabalham para produzir o nosso alimento, para fazer chegar até na nossa mesa, alimentar os nossos filhos e nos mantermos em pé, saudáveis, né? Na típica frase, saco vazio e não pare em pé. Quando a gente está com fome, a gente sente tremedeira, a gente fica fraco, a gente fica nervoso, a gente fica irritado quando você está com fome. Mas, quando tem alimento na nossa mesa, devemos ser gratos, agradecer muito a Deus por esse alimento. Não se esqueça de ser grato pelo seu alimento, tá bom? Então, eu vou te pedir agora que você compartilhe essa série de vídeos para quem precisa ouvir essa mensagem positiva. Deixe seu like aqui no canal, se inscreva no canal. Deixe um gratidão para mim nos comentários se você está gostando desses vídeos. Coloque para mim aqui embaixo a palavra gratidão para eu saber se você está gostando, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!